Cientistas pioneiros da Europa fazem investigação para as gerações futuras no nosso novo magazine de ciência Futuris. Próximo da cidade de Uppsala, cerca de 80 quilómetros a norte de Estocolmo, a capital sueca, está a quinta de Anders Kjelerby. Está em 60 anos e muito orgulho na sua unidade de exploração de 180 porcos. Todos os anos produz 4.200 leitões e respeita as mais estritas normas de produção, incluindo a idade máxima de desmame e a proibição do corte da cauda, mas mais importante do que isso, a proibição do uso de antibióticos para impulsionar o crescimento. Tivemos que suprimir a utilização de antibióticos que favorecem o crescimento. Para continuarmos competitivos, precisamos de comportamentos mais rigorosos na criação dos porcos. Agora temos que os separar por idades. É preciso limpar muito bem as instalações antes de transferir os animais de um compartimento para outro. Isto quer dizer que tivemos que fazer algumas obras, mas todas estas medidas funcionaram muito bem. Desde janeiro deste ano, a União Europeia proíbe a utilização de antibióticos que favorecem o crescimento. Os produtores podem apenas usar os que são prescritos pelos veterinários para tratar doenças como a diarreia ou a artrite. A medida foi decidida não apenas para o bem-estar dos animais, mas sobretudo para tentar controlar um dos maiores riscos da saúde humana, a resistência aos antibióticos. Estamos no Instituto de Controlo de Doenças Infeciosas de Estocolmo. Os microbiologistas Stefan Norman e Birgit Henriquez, ambos espíritos em epidemiologia molecular, trabalham aqui para tentar perceber melhor como é que a bactéria se torna resistente aos medicamentos. Eles dizem que a resistência aos antibióticos é um fenómeno natural reforçado por diversas circunstâncias, incluindo a má utilização humana dos medicamentos existentes. A resistência aos antibióticos é um fenómeno evolutivo gerado pelos antibióticos. Se formos lá fora, à terra ou à água, encontraremos resistência aos antibióticos. Mas algumas resistências são muito complexas. Evoluíram durante muitos anos. Foi o ADN que as criou e recombinou e agora temos mutações constantes e a bactéria desenvolve novas características. Nós tentamos avançar mais depressa do que a natureza, mais depressa do que o que está a mudar. Juntamente com outros cientistas europeus, Stefan Norman e Birgit Henriques trabalham para desvendar o código genético que transmite a resistência às bactérias. A bactéria é resistente a muitos tratamentos à base de penicilina. Os microbiologistas utilizam pratos em plástico para avaliarem a resistência. Quanto mais a bactéria se aproxima do antibiótico, mais resistente ela é. A bactéria torna-se resistente aos antibióticos de duas formas, por mutação cromossomática ou porque recolhe ADN com genes resistentes ao ambiente. No caso da alteração no ADN, a bactéria recebe o gene resistente de uma outra bactéria morta que recebeu o seu ADN de uma outra bactéria viva que transmitiu pequenas partes do seu ADN, chamadas plasmidas, para tornar os genes resistentes de um vírus que transfere este gene resistente de uma bactéria para outra. Uma vez que a bactéria se tornou resistente, pode defender-se das moléculas dos antibióticos de quatro maneiras. As moléculas do antibiótico são incapazes de entrar nesta molécula fortalecida. As moléculas do antibiótico entram, mas são forçadas a sair no chamado efeito bomba. As moléculas do antibiótico são neutralizadas pelas enzimas que as envolvem. Ou as moléculas do antibiótico são desintegradas pelas enzimas. Como destruir então esta poderosa bactéria? Stefan Norman e Birgit Henrique estão à procura das respostas. São apenas dois dos cerca de 30 cientistas europeus num dos mais recentes projetos de luta contra a resistência. É o chamado Grace Project e tem como objetivo o combate às resistências nas doenças respiratórias, como bronquites ou pneumonias, através da investigação genética. Pensamos que as infecções do trato respiratório são muito importantes, particularmente para o desenvolvimento da resistência aos antibióticos. É crucial que se tenha um diagnóstico correto para ter as indicações certas no uso dos medicamentos. É a partir deste hospital próximo da cidade belga de Antuérpia que o Projeto Grace está a ser coordenado. A investigação genética é aqui um conceito-chave. Nos laboratórios do hospital, os cientistas belgas já são capazes de identificar a bactéria MRSA através do chamado diagnóstico molecular rápido. A bactéria pode causar numerosas infecções respiratórias e resiste a muitos antibióticos conhecidos, incluindo a penicilina. São necessárias apenas seis horas para identificar esta bactéria através do diagnóstico molecular, comparado com os quatro dias necessários à microbiologia convencional. O paciente tem que ser rapidamente isolado no hospital para não transmitir a bactéria resistente a outros. O professor Herman Gossen é coordenador do Projeto Grace. Olhamos para os genomas humanos porque sabemos que, apesar dos tratamentos com antibióticos, alguns doentes não têm melhoras. Podem mesmo morrer pelas infecções, por exemplo, nos pulmões. Assim, alguns doentes têm fatores genéticos de risco. O que estamos a tentar fazer agora é identificar os genes que possam prevenir que os doentes que tenham estas infecções piorem. Outra forma de lutar contra a resistência aos antibióticos é desenvolver novos antibióticos em este trabalho diário no Centro de Engenharia Proteica da Universidade de Liege, na Bélgica. A equipa acabou de configurar o gráfico tridimensional da PB-P5, uma das enzimas que cria a proteção externa da bactéria. O conhecimento dos pontos frágeis desta enzima ajudará a desenvolver moléculas de antibióticos mais eficazes, diz o professor Bernard Jóres. Estudamos esta enzima porque ela é resistente aos antibióticos. Isolámos o seu gene e sobredimensionámos a enzima para termos grandes quantidades de forma a fazer um estudo bioquímico sólido e bem detalhado. Ao mesmo tempo, confiámos a enzima aos peritos em cristais para fabricar as estruturas tridimensionais. A partir destas estruturas tridimensionais, teremos acesso à cartografia da enzima. Tentamos agora compreender porquê esta enzima se tornou resistente, comparando, evidentemente, a enzima resistente à enzima sensível. Juntamente com a investigação dos genomas e o desenvolvimento de novos medicamentos, a resistência aos antibióticos pode ser combatida com informação. De volta à Suécia, estamos no Quartel General do Strama, o Programa Estratégico do Uso Racional dos Agentes Antimicróbicos. O responsável pelo Strama, o professor Otakars, diz que o debate deve ser, antes de mais, focalizado nos pais. A informação ao público é uma das coisas mais importantes que podemos fazer. Temos que educar as pessoas e os pais sobre o que é um antibiótico, o que ele faz, quando deve ser usado e quando não deve, para não frustrar as expectativas dos doentes quando vão ao médico. Apenas 40% dos cidadãos europeus sabem que a maioria dos antibióticos são ineficazes contra um vírus. É preciso mais informação, defendem os cientistas. Obrigado, pessoal. Poisico. Obrigado, pessoal. E aí